Se está até o final, se surpreenda com essa historinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, eu vou dizer pra tia, lá na padaria, comendo melancia debaixo da bacia. Ai, meu Deus. Tá, eu deixo. Porém, vocês têm que se comportar, crianças. Mamãe, comportamento é o nosso nome do meio. Só se for sem comportamento. Tá bom. E vai passar algum quanto eu quero assistir minhas filhas correndo lá com o peitinho, sei lá o que é que vocês vão fazer, né? Ai, sim, vai passar na televisão, no canal 10. Eu vou assistir, hein? Vou ficar atorcida. Tá, crianças, então vamos fazer o seguinte. Pera, 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 a lina tá ligando aqui do... Mas ela tá na creche. Mas ela tá ligando. Ai, meu Deus. Será que... Alô, 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 alô? Eu peguei o celular da mamãe escondido. Minha! Pode fazer, isso foi isso que eu tava procurando pela casa inteira e não achei. Essa ideia foi da Melguinho. O quê? Não, essa ideia foi minha. De que, filha? Minha! De quê? De pegar essa lá de senhora. Tá vendo, mamãe? Eu ainda queria colocar a culpa em mim. Eu jamais faria isso. Sou uma filha exemplar. Ah, mamãe, eu sei o segredo dela. Não, eu não tenho nenhum segredo. Eu sei o meu exemplo. Não vou te falar, Daniel, porque você deixou aqui pra baixo pra... Não, né? Cordeiro de mim. Não, é, minha Gui. Minha Gui. Ai, eu fiquei tão nervosa que nem falei errado. Mas fui eu dela ontem. É, Gui. Minha mãe, foi só uma vez. E o segredo da Kimberly. É que ela tava na creche e aí ela quis unir a nossa professora de artes com o nosso professor de educação física e fez uma carta com tudo errado escrito pras dois. E aí eles falaram. Mentirosa. Do outro e descobriram tudo. Ai, mentirosa, mamãe. Kimberly e Mary. Caralho, eu não fiz nada. Eu quis unir a mensagem. E não inimigos. Então, se você parar de mentir, eu falo a verdade. Hum, sei. E também ela já... Ah, ela já assaltou a geladeira de madrugada, mamãe. Mamãe, olha esses vídeos da noite. Eu fui beber água, ó. Beber água. Esse é o cartão que era pra minha amiga. Ai, não tem ninguém olhando. Essa é a hora em que eu vou encher meu bucho. Porque o papai tá dormindo e a mamãe não vai aparecer tão cedo. Porque quando ela dorme, ela ronca, dorme de boca aberta e fica babando. E também, ela é muito nozinha. Ela também não troca de roupa nunca. Eu não acredito. Eu não falei isso. Eu só emitei. Que você falou isso de mim, Maggie. Desculpa, mamãe. Eu prometo nunca mais fazer isso na minha vida. Era por causa da hora. Mas eu plarei, mãe. Ai, filha. Ei, Kate. Mas eu já vi você babando mesmo. Ai, engraçadinha. Eu vi eu te peidando na cama. É, além de peidar, ainda fica rompando. Que eu não consigo dormir na maioria do tempo. Quando eu vou pegar no sono, já é quase de manhã. Nossa, Kate. Pra que essas violência? Hum, violência não é a verdade. Tá, meninas. Vamos arrumar as malas de vocês. Pra que vocês façam a ótima viagem. Mamãe, Maggie. Então, eu tenho outro segredo. E uma vez, ela brigou com um aluno da sala. E ainda disse que ela que começou. Mas na verdade, foi ela. Sai daqui, garotinha. Essa é a cadeira da minha amiga. Sai, sai você, mocha. Não, não. Sai, sai, chespa. Maggie. Você cai de castigo. Se duvidar, nem vai participar da competição. Não, mamãe. Eu prometo. Eu vou melhorar como filha. Melhorar, né? Kimberly, você vai ver. Eu vou vencer de você nessa competição. Usou uma vez, né? Eu que vou ganhar dois milhões. Chega de briga e vão lá pra cima. A gente vai separar as roupas e as coisas que vocês precisam levar. Tá bom? Mamãe, já tô pronta. Ah, filha. Que ótimo. E você, Maggie? Você muda de roupa, menina. Tá quase pronta. Não vai demorar muito, mamãe. É coisa rápida, prometo. Tá bom, filha. Olha, Kimberly, qualquer coisa, você pode ligar pra mamãe. E você sabe, já tem os números de emergência. Se você precisar de mim, se você estiver com medo. Se você precisar do seu pai, da sua irmãzinha, Nina. Enfim, filha. Qualquer coisa, você me liga. Porque a mamãe não é acostumada a ficar tão, tão longe de vocês assim. É a primeira vez que vocês saem totalmente sem mim. Ai, mamãe, relaxa. Vai ser super tranquilo. Tá. O ônibus já tá vindo, né? Sim, está lá fora. Te amo, mamãe. Te amo, papai. E todos os meus amores vão com Deus. Já, papai e mamãe, amamos vocês. Também amamos vocês. E caiu, coitada. Estamos aqui diretamente do ninja... Olha aí, Kimberly. Tudo bem, querida? Ela vai ser a próxima... Meu Deus do céu, mas já... Pera aí, pera aí. Nós também temos a comentar... Meu Deus do céu, falei tudo errado. A comentarista. Vai, Kimberly. Ela tá animada, hein? Ela tá gritando. Chega no meu ouvido e ficou moca agora. Mas vamos lá. Ela tá louco. Clotilda. Nossa comentarista que está diretamente de Nova York e... E caiu a Kimberly. É isso mesmo. Kimberly, não desista, hein? Você tem mais chances. Agora é a Maggie. Ai, meu Deus. Certeza que eu vou me sair muito bem. Então, eu tô colocando ali. É porque tem que colocar um homem de adulto, garota. Tá, vamos. É fácil, não é, moço? Meu Deus do céu, minha filha. Meu Deus, minha filha. Era pra pular. Foi horrível. Não podemos negar. Esse é o papo. Que? É, realmente foi uma tragédia. E a nossa comentarista que está falando com a gente diretamente de Nova York. Falem aí. Olha, a Kimberly não foi tão bem. A Maggie foi um terror da sociedade. Tô brincando, viu? E aí, minha misericórdia. Vamos tentar de novo. Porque senão ninguém vai ganhar essa competição, né? Vamos ver. 50 minutos, viu, minha gente? Até agora ninguém ganhou o desafio completo. Quem será o campeão? Quem será? Mas eu ganhei uma vez, moço. Não, eu sei que você ganhou, mas vamos de novo. Você fez só o teste. Esse é o oficial. Eita, eu acho que a Kimberly tá com cara de que vai ganhar. Primeiro é a Ayla, ó. Vai lá, Ayla. É o Lala. Ah, achava que é a Ailinha. É a Ailinha verde. É o Lala. É isso mesmo. Esse nome aí foi adulto. Dá muito ideia. Vai, vai, minha filha. Pulou. E pulou bem. Foi maior do que a Maggie. É verdade. A Maggie foi um terror. Ei, eu tô vendo. Eu tô... Oxe, ela caiu, a bichinha. Nos... Nos... Vamos desse negócio mesmo. Dominou. Dominou. Isso mesmo. Agora é a Kimberly. Vai lá, Kimberly. Não me decepcione. Olha, gente. Quem tá torcendo pra Kimberly? Comente aí. Nossa. Mas você vai ganhar. Eu tô torcendo por ela. Ai, meu Deus, maninha. Eu sei que você consegue. Ai, pode me puxar. Meu Deus, não tem ninguém puxando você. Será que ela pensa que tem algum negócio puxando ela? Não tem. Olha. Menina. Eita, que eu fiquei nervosa agora. Fala, meu Deus. Falei, foi tudo errado. Fala, meu Deus. Falei, foi tudo errado. Vai, minha filha. Você consegue. Quem manda um beijo pros seus pais, Kimberly? Você conseguiu passar da primeira fase. Gente, a Kimberly é a primeira participante que consegue passar pra primeira fase. Agora a Maggie. Maggie, pelo amor de Deus, minha filha. Olha. Mais uma demanda. Isso. Eu vou conseguir, maninha. Nós vamos conseguir. Vai, minha filha, vai. Ó, gol. Começou. É gol. Eita. Vai, Maggie. Eita, Maggie. Misericórdia. Mas a pessoa deu o primeiro pulo, né? Ah, eu sou um terror. Não fique assim, Maggie. Não perca as esperanças. Ainda há a chance de você conseguir chegar em último lugar. E nós somos muito engraçados. Olha. Por enquanto, sou a Kimberly, que foi a campeã. Eu não sei se eu nunca consegui chegar. Olha aí, parabéns. Ela vai doar esse dinheiro pra instituição de qualidade, né, minha filha? Que você já é milionária. Eu vou dar o mesmo mais pra ajudar eles. Isso mesmo. E vamos lá, de novo. Parabéns, Kimberly. Quem será que vai bater a Kimberly? Quem será? Quem será? Meu Deus, eu tô desesperada. De volta aqui no Ninja Sprint. E agora, nós iremos ver quem é a menos pior. Maggie? Ou a Ilinha? Nossa, é muito bonita. Ah, Kimberly, você já passou a primeira fase. Não. Tá. Todo mundo participa. Nossa, mas ela é asilada, né? Ela quer porque quer ficar jogando a vida toda. Mas vamos lá. Ó, vamos lá. Olha, olha aí a nossa pista paranômica. Meu Deus, você sabe. Falou tudo errado, meu filho. Você tem que entender que a gente também tem que participar e não só as pessoas que não ganharam. Tá bom. Tá bom. Entendi. Olha aí. A Ilinha. A Ilinha. A Ilinha, será que é o nome dessa menina? É Lala. Esse nome de adulto. Lala. Vai lá, filha. Boa sorte. Isso. Olha aí. Passou pelo fogo. Meu Deus. Põe, pui. Ela não desiste nunca. Ela é corajosa. Olha aí, menina. Eu catei. Eita. Tá melhor que a Maggie. Não podemos negar. Olha aí. Olha aí. É tudo da minha irmã. Desculpa. Eu tenho que comentar. Eu sou comentário. Olha. Minha lá foi boa. Ela vai ganhar a Kimberly. Será que ela vai bater a Kimberly? Minha filha, pelo amor de Deus. Não mate vergonha, não. Eita. Caiu, coitadinha. Nada, não. Ela quase bate a Kimberly. Por enquanto, a Kimberly segue invicta. E ninguém perdeu dela. Vamos ver se agora ela vai continuar com a invencibilidade dela. Ou será que ela vai se dar mal? Vamos ver, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. E de ativar o sininho. Contamos com vocês. Enquanto isso, a Kimberly já está indo para os dominós. Minha gente. Oh, tá vendo aí? O dominó, ele vira. É um negócio muito doido. Aí ela vai pegar esse... Ih, menina. Caiu igual a outra. Mas... O importante é que você foi bem distante. Agora ela, Maggie. Minha filha, pelo amor de Deus. Se você não passar da primeira fase... Para. Você vai ser demitido. Ou demitido. Ai, ai. Vocês vão ver. Eu vou calar a boca de todos vocês. E vou me esforçar para se sair muito melhor. Agora, agora. Embora eu ache que é muito difícil. Ai, meu Deus. Eu tô conseguindo. Ai, ai, ai. Fui por pouco. Eu quase ia caindo. Meu Deus. Ah. Será que eu vou conseguir? Eu tô indo muito bem. Não estou. Olha aí, gente. Ela tá indo bem, viu? Eita. Eu falei... Eu fui mais longe. Eu e minha boca. Eu e minha boca, né? Caiu aí. Mas tudo bem. Para. É isso mesmo. Agora o terceiro e último round. Se a Kimberly chegar no final, ela é a grande campeã e levará para casa a bagatela de um milhão de robôs. Mas se ela não vencer, terá uma quarta partida de desempate entre ela e a Ilinha VD, que não é... Não, a Maggie vai participar para tentar não chegar em último, porque infelizmente a Maggie já perdeu. Nossa, não precisa falar já perdeu tão alto, né? É uma vergonha que eu tô passando aqui. Humilhação. Ei, e ela pode me avisar para os pais. Que é isso, menina? Que é isso, nada. Você tá humilhando a garota. Não estou humilhando ninguém. Kimberly, vai. Kimberly, Kimberly. A Lala saiu. Mas por quê? Sei lá, Lala. Não, não. Quem mais participa disso? É uma desumilhação humilde. É, e além disso, ela também falou que acha injusto essa competição. Mas por que injusto? Ganha o melhor. Mesmo assim, vocês ficam falando mal da gente. Não estamos falando mal. Estamos apenas fazendo críticas construtivas. E a gente vai fazer crítica de você. Beleza? Olha aí, gente. É a briga que tá aqui esquentando. E a Kimberly venceu de novo. Agora a gente vai ver se a Maggie vai conseguir chegar em segundo lugar, já que aquela menina que tava aí, eu esqueci o nome dela, saiu. Então eu vou fazer a crítica a você. Oxi. Temos uma nova participante, nem sabia, que se chama Oreu Sunshine. Isso mesmo, minha filha. É a mãe da mãe dela. Ela é gringa. Olha, gente. Olha. Vamos ver se ela é boa. Vai, minha filha. Vai. Vai, minha filha. Pula. Vai, minha filha. Oxa. Tô até atalinhando, nervosa. Eufórica. Eita, menina. Ela é boa. Eu achava que ela tinha caído. Misericó, a Maggie perca não. Pela morte de Deus, que eu não aguento mais apresentar esse programa. Ela perdeu. Agora a Maggie dando tchau pra todo mundo aí, né, minha filha? Oi. Pela milionésima vez. Vai, minha filha. Vai, arrase. Vamos ver, gente. Botem aí nos comentários. Você vai conseguir passar, Maggie. Vamos dar uma força pra Maggie, que até agora foi um desastre. Ai, meu Deus. Eu vou mostrar pra ela que eu não sou um desastre. Eu vou pular. Ai, essa é uma das partes mais difíceis. Mas até que eu tô indo bem. E agora, eu caí. Mais umas três partidas, pô. Mais umas partidas. Oxe, tem mais uma... Uma... Como é o nome dela aí mesmo? Mais uma participante. A Laura. Um, dois, três. Vamos lá, Laura. É, Laura. Eita, vamos ver se ela é boa. Vamos ver, vamos ver, pessoal. Olha os câmeras filmando tudo ali. Muito bem. Meu filho, continue, viu, filmando. Porque tem que acompanhar aí o movimento da moça. Eita, ela pensou... Valeu, meu Deus. Oxe. Ela, ela, ela não contente-se. Ela perdeu no raso. Foi uma vergonha. Mas pelo menos ela tentou. A gente vai fazer crítica de você, tá bom? Que é isso? Primeira crítica, você é muito desumilde, desumilde, desumilde. Nós somos os apresentadores. Apresentadores desumildes. E olha aí, a Kimberly tem o melhor tempo e a campeã levando pra casa a bagatela de um milhão de robôs. Parabéns, parabéns. Obrigado a todos os participantes do Ninja Sprint. Até o próximo. Estamos no tudo ou nada. Porque hoje a gente decidiu convidar a Kimberly, a campeã das últimas partidas, para um tudo ou nada. Se ela chegar na parte final, ela ganhará dois milhões de robôs. Ou seja, o prêmio será dobrado. Mas se ela não quiser participar, tá aí ela, ó. Se ela perder, aliás, ela infelizmente perderá um milhão que ela já ganhou. Será que ela vai conseguir? Vai, Kimberly! Na verdade, fico com um milhão se eu perder, né? Na verdade, leva 500 mil e aí desce por satisfeita. Garota, eu quero dar pra minha família resolver. E agora você me dá um milhão. Vixe! Eita, que ela tá bonequeira, viu? Vá, minha filha, vá. Mostra o seu potencial. Se ela é a bichona, pô, vença logo isso daí, pelo amor de Deus. Só um bichona. Ó, vá, 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 vá. Olha, ó, olha. Ai, meu Deus do céu. Quem, Kimberly? Ih, perdeu. Mais uma vez! Para com isso! Perdeu não, viu, gente? A Maggie pode resolver o problema dela agora. Porque se a Maggie ganhar, que eu acho muito difícil. Olha, vai ter mais uma partida, tá, garota? Eu vou ganhar pela gente, maninha. Você vai ver, eu não vou te decepcionar. Ah, vamos ver se ela realmente não vai ser a decepção da família. Vai, Maggie! Vai, Maggie! Atenção, se a Maggie ganhar essa partida aí, gente, elas levam pra casa... Dois milhões! Será que a Maggie vai conseguir? Será? Olha, ela tá indo mais longe do que eu imaginava. Porque antes ela era o terror da sociedade, não ganhava uma. Mas ela tá indo bem. Eita, meu Deus do céu. Olha aí! Eita, menina, tá pulando, ó. Ela é boa. Ela é boa. E ganhou! E a Galaxia! Finalmente! Finalmente, ela ganhou. É! Eu ganhei! Eu quero agradecer a minha família! Eu quero agradecer mais forte! Eu tô muito feliz! Desabrigada! Nina, já vai começar! Nina! Nina! Ela tá andando quiete! Nossa, ela tá crescendo, viu? Ai, tá bom. Senta aqui, meu amor, porque vai começar. Oi, a primeira... Ai, vai se vestir essa roupa aqui de Barbie, não. E mamãe também. E faz tempo que você tá com essa roupa, Felipe. Essa eu também! Não, daqui a pouco, filha. Eu não posso perder. Mamãe, eu só vou dar de blusa e roupa. É, filha. Depois vamos ver, vamos ver. Oi, ó. Ele tá ofendendo a minha filha. A Kimberly. E a Maggie também, coitada, que caiu na primeira coisa. Meu Deus do céu. Você tá passando, velho? Para de... O meu é mesmo! Acontece, ele tá só fazendo críticas. Eu vou colocar aqui no comentário. Não, não. Mas eu me lembro a Maggie. Que beleza. Colocar o tabu... Ai, tá certo. Bom, vamos ver como elas vão se sair. Ou você para... Tenho quase certeza que elas vão ganhar. Ou você aumenta o valor pra 10 milhões. Nossa, filha. É muito dinheiro. Eu acho que quem vai ganhar essa competição aí... É aquela outra menina lá que acabou de cair. E acho que ela não vai ganhar mais não, viu Kate? Acabei de ver aí. Ela tá com a cara no chão. Ou no chão, não. Não quero. Porque ela tá com a cara... Na água. Ai, na água. Foi mal. Ai, Felipe. Ai, a Kimberly. A Kimberly conseguiu. Meu Deus do céu. Ela é muito boa. Que fácil, galera. Olha. E ainda ficou se achando. Ela tá se achando mesmo. E o inteligente... Ai, eu estou achando. Eu também ia conseguir se eu tivesse aí, certeza. Eu perderia. Que é isso. Eu ganharia. Com certeza eu ganharia essa competição. Hum, Felipe. Você não ganharia. Você não consegue fazer parkour nem na América. Que história é essa? Eu sou o rei do parkour. E tu faz? Ah. Eu vou mostrar pra vocês que eu sou muito bom. Ah, não. Ele vai cair de cara no chão. Isso sim. Olha aí, ó. Tem só que calcular, porque os meus passos frialmente calculados. Ah, vão mesmo, viu, Felipe? Ai, ai. Olha. É a última. É a Maggie. A Maggie venceu. É, que legal. Meu Deus, Felipe. Seja quieta. Foi muito fácil. Eu vou participar da próxima vez. Sai de baixo do sofá, Felipe. Mamãe, puxa o papai, ele tá preso. Tô não, eu tô bem. Não. Tô não, eu tô nem, eu tô nem, eu tô nem, eu tô nem, eu tô nem.